bom dia pessoal tudo bem com vocês hoje vou mostrar pra você depois de nove dias que abriu as flores da pitaia que eu polenizei olha não morreu nenhuma gente vingou todas todas que tinha aberta que eu fiz a polenização aqui né as abelhas também estavam por aqui mas eu ajudei porque de uma outra vez que ela produziu bastante eu perdi aqui sete flores não vingou sete pitaias não vingaram então resolvi agora quando abri eu vim ajudar na polinização e olha o tamanho que elas já estão a gente tem nove dias nove dias que foi aberta as flores e elas estão grandinhas olha que bonitinha coisa mais linda então é isso pessoal depois que elas crescerem mais quando elas crescerem mais que amadurecerem eu venho mostrar novamente pra vocês a isso aqui é um processo que leva aí alguns dias né desde a flor até amadurecer mas aqui tem nove dias elas estão desse tamanho oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim mostrar aqui gente as pitaias que já estão começando começando a amadurecer depois da polinização né elas vingaram todas as flores que eu fiz a polinização eu postei o vídeo aí dia 4 de março foi bem o dia que eu fiz a filmagem hoje é 31 de março e elas já começaram a amadurecer olha todas estão amadurecendo ao mesmo tempo olha essa daqui primeiro né todas estão assim já começando a amadurecer vocês estão vendo aí olha gente vai amadurecer ali tem mais duas ali atrás tem uma ali a outra tá lá então vão amadurecer todos ao mesmo tempo vou contar aqui quantas frutas tem aqui ó 3, 6, 9, 10, 11, são 12 frutas que vingou dessa vez olha como elas estão bonitas olha essas aqui deu duas na haste essa daqui também duas na mesma haste essa daqui também deu duas mas são uma em baixo outra mais em cima né essas aqui separando deu duas na mesma haste oi pessoal vim mostrar pra vocês aqui ó mais um dia você passou e as pitaias já ficaram assim gente que legal amadurecendo todas de uma vez olha vamos colher bastante pitaias dessa vez é a primeira vez que ela amadurece assim ó bastante de uma vez ali atrás tem mais mais duas ali pra amadurecer que coisa maravilhosa gente então essas foram as pitaias que eu polinizei aqui as flores ajudei né na polinização apesar das abelhas estarem aqui fazendo a polinização eu vim com um pincel também e ajudei porque teve uma vez que caiu sete flores gente teve uma vez que abriu muitas flores só de de flor que caiu foi sete então não vingaram sete pitaias aí dessa vez eu pensei não vou fazer o teste né vou lá polinizar pra gente ver e não caiu nenhuma todas estão aqui ó essa daqui deu menorzinha mas as outras estão grandinhas olha o tamanho delas coisa mais linda vão deixar amadurecer mais pra gente colher bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem gente ó vamos colher aqui agora nossas pitaias já amadureceram todas então agora a gente vai colher olha aqui como elas estão amadureceram todas essas aqui são as pitaias da polinização que eu ajudei a fazer então gente vou começar colhendo depois eu vou cortar uma pra mostrar pra vocês bom se você não tiver um alicate uma faca pra tirar ela vai acontecer isso vai rasgar vou tirar outra aqui girar devagarinho pra não rasgar a casca dela se você for colher pra vender o ideal é cortar com alicate ou com a faca né vamos tirar essa outra como eu mesmo estou filmando então tá difícil de eu pegar alguma coisa pra cortar uma pessoa eu fui pegar o alicate pra me cortar na estrada aqui aqui na praia corta bem quente aqui ó eu cortei corta assim com alicate 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 Ainda tem um lado e outro lado. Olha, pessoal, nossa cesta de pitaia, coisa mais linda. Gente, coisa incrível. Então, pessoal, aqui está a nossa cesta de pitaia. Essa foi a colheita maior que eu fiz aqui do nosso pé de pitaia. E essas frutas aqui eu ajudei aqui na polinização delas e agora elas amadureceram. Para vocês verem que foi, assim, bastante flor, né, que produziu de uma vez ali, que abriu. Aí eu ajudei um pouco na polinização e vingaram aqui, ó, esse monte de pitaias. Então, agora eu vou cortar uma e mostrar para vocês a cor dela por dentro. Ela é da pitaia vermelha. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu vou pegar uma pitaia que está mais madura aqui para a gente cortar. Então, tem que escolher uma mais madurinha aqui, que é essa daqui. Ó, pessoal, você pode tirar aqui, ó, essas pontinhas de folha que tem aqui. Olha, se você quiser tirar, né, tira assim. Está fresquinha, acabou de sair do pé. Vou cortar fora aqui, porque eu não peguei outra vasilhinha para pôr a casquinha. Vou pegar uma formiguinha andando aqui. Olha aí. Olha só, que cor mais linda dessa pitaia. Aí, para você comer, você pode colocar na salada. Você pode cortar ela em quatro, assim, ó, e fazer isso aqui, ó. Olha que cor mais linda, gente. Corta em quatro. Você pode servir aí, ó, na salada, na sua salada de fruta, até na salada no almoço. Já vi em restaurante, pessoal, servindo ela no horário de almoço, lá junto com as saladas. Então, porque ela é sem, praticamente, sem sabor, né, assim, sem muito doce, né. Ela é, assim, puxada para o lado mais neutro, né. E aí, você pode estar servindo aí, ó, colocando na sua dieta, na sua alimentação saudável, né. Além de um delicioso suco que dá para fazer com essa pitaia. Aqui em casa a gente gosta bastante de fazer um suco misto, né, de pitaia com morango. Fica uma delícia. Pessoal, então é isso, ó, espero que tenham gostado aí do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí seu comentário, o que você achou aqui da nossa ideia de ajudar na polinização da pitaia, né, da flor. Eu achei incrível, gente, não perdi nem uma flor dessa vez. Muito linda e saborosa essa pitaia vermelha. Gente, eu gostei mais da vermelha do que daquela branca por dentro. Ela é rosa, né, a casca dela é rosa e branca por dentro. Mas, enfim, o vídeo foi esse, né. Olha que maravilha de fruta. Rica em vitaminas, nutrientes, antioxidantes. Maravilha. Cheio de sementinha, você pode degustar. In natura. Hum! Hum!